Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos falar sobre o impacto que vai trazer o coronavírus para a construção civil. Estamos vivendo um momento difícil, um momento de crise, um momento em que o comércio, como toda a indústria, está parando. A construção civil vai passar por momentos também de crise. Os trabalhos que já estão iniciados, as obras que já estão iniciadas, elas vão continuar, elas vão permanecer, mas novas obras elas vão demorar um pouco a voltar, porque como tem uma crise financeira, o setor que mais demora a se recuperar é justamente da construção civil, porque a construção ela é importante, ela é necessária, mas ela não é necessária para sobrevivência. Em momentos de crise as pessoas vão focar na alimentação, na saúde, reformas e construção, ela vai deixar um pouquinho mais pra frente. Então, sem dúvida, nós teremos aí um cenário mais pra frente de crise na construção civil. onde não vamos ter novos trabalhos iniciando, provavelmente vão se manter apenas os que já estão em andamento, os que foram necessários para o andamento, mas os novos trabalhos com certeza não vão surgir. Então, o coronavírus vai trazer prejuízo para o setor da construção civil, sem dúvida. Vai ser afetado com certeza, como já está afetando agora o comércio, com o comércio fechado, mas depois que o comércio se reabrir, em nome de Jesus, depois que tudo isso passar, ainda vamos ter um tempo, né, ainda pra frente para se recuperar a questão financeira do país, para que venha alavancar novamente as obras, certo? Mas, vamos ter prejuízos? Vamos, né, a construção vai sofrer? Vai. Mas precisamos também tomar medidas, né, precauções, cautelas, que todo mundo já está vendo aí na mídia, né, a questão para nós não proliferarmos ainda mais nesse vírus, para que nós venhamos cessar, né, acabar com isso o mais rápido possível, né. O nosso estado já está em quarentena, né, onde a maioria das partes de comércio está quase todas fechadas, né, com exceção de farmácias e supermercados, né, que é necessário para a sobrevivência do ser humano, então tem que continuar aberto, mas os todos os setores já estão todos fechados, né, e precisamos fazer a nossa parte, né, cada um fazer a sua parte, entre elas, né, o cuidado com a higienização, achei importante tocar nesse assunto, porque a gente da construção civil, que trabalhamos na construção civil, estamos lá com a mão na massa mesmo, né, eu todo dia com aquela, né, tanto pedreiro que está fazendo a massa, o gesseiro, o pintor, isso nos cria o hábito ruim, né, o hábito de não estar lavando as mãos, afinal, nós estamos trabalhando ali, se eu lavar a mão, imediatamente vai sujar, porque a gente está trabalhando com a massa, movimentando ali, então, nós não temos esse hábito, mas precisamos ter esse hábito agora, né, de higienizar as mãos, não só com álcool em gel, né, higienizar com álcool em gel, mas também lavar as mãos. O álcool em gel, ele tem a sua eficiência, mas é necessário ainda lavar as mãos, se todas as vezes que eu puder lavar as mãos, eu lavar as mãos. Temos essa consciência de não nos infectarmos e não infectar as outras pessoas, né, para que acabamos o mais rápido possível, né, com esse vírus, para que nós venhamos retomar, né, as nossas atividades, né, o comércio volte, né, a indústria volte a trabalhar, para amenizar o máximo possível na crise, porque, sem sombra de dúvida, a construção, ela vai sofrer muito. O principal impacto, né, da coronavírus na construção vai ser a questão financeira, porque, como está todos os setores parados, a construção também, ela vai parar, né, assim que o comércio retomar, as pessoas vão procurar investir no seu comércio, pagar as dívidas que foram geradas nesse período e as ampliações dos comércios, as construções novas, elas vão ser deixadas para um tempo mais futuro. Então, nós vemos um cenário para a construção civil de queda, né, então, momento que nós nos preparamos, principalmente quem trabalha por conta própria, né, você realmente rever suas finanças para, né, suportar um tempo mais de crise aí pela frente. Quem já está, iniciou uma obra, com certeza, ela não vai parar, ela vai continuar, mas as novas obras que vão surgir, elas, com certeza, vão dar uma parada por aí. Mas, eu tenho uma palavra, né, que é uma palavra de Deus para quem acredita em Deus, para quem confia em Deus, que é nós confiarmos no Senhor. Esse é o momento que nós buscarmos a Deus, clamarmos de sua presença, porque na presença de Deus que nós alcançamos o milagre. Nós vemos na Bíblia muitas pessoas, muitas pessoas que passaram por momentos de crise, né, o povo de Deus muitas vezes passaram por momentos de crise, mas todas as vezes que clamaram a Deus, se voltaram para Deus, Deus deu escape, porque Deus é quem nos sustenta, quem nos guarda. Então, vamos, quem acredita em Deus, né, quem é servo de Deus, vamos ligar nossas orações, vamos clamar a Deus, para que o Senhor venha nos livrar mais uma vez dessa epidemia aí do coronavírus, para que nós venhamos logo, logo passar por isso, porque Deus é conosco, né, se Deus permitiu essa situação acontecer, é porque Ele tem um propósito, e em tudo tem um propósito. Então, essa é uma pequena palavra que eu queria deixar aqui para os amigos, né, o canal vai continuar postando seus vídeos normalmente, semanalmente, né, postando sobre, falando sobre construção, né, se você gostar do nosso conteúdo, né, os conteúdos, nós falamos aqui de construção, construção em geral, né, falamos tudo sobre construção. Eu acredito que daqui uns dois meses, mais ou menos, a gente vai estar entrando com uma série nova aqui no canal, que é falando sobre elétrica, né, eu pretendo já estar dentro de dois meses postando esses vídeos. Então, se você interessar, já convido você a se inscrever, ativar o sininho, né, para receber as notificações dos nossos vídeos. postamos vídeo aqui semanalmente, né, um vídeo por semana, falando sobre construção com tema variado, certo? Então, se você gostar do nosso conteúdo e puder nos dar aquela força para prosseguir, né, deixe o seu joinha, né, e, como eu sempre digo, vamos junto construir, e até o próximo vídeo. Valeu! Que Deus vos abençoe!